O primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva afirmou crer que este ano, Cabo Verde dará passos significativos relativamente aos transportes. Declaração esta feita à margem do ato de cumprimentos de ano novo realizado na Presidência da República. O Presidente da República também recebeu cumprimentos de ano novo do governo, proferidos pelo primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva, que avançou à imprensa que em 2024 haverá mudanças consideráveis no setor dos transportes. Melhoramos, podemos e devemos melhorar ainda mais, porque eu sei que ainda há procura não satisfeita, ainda há necessidade de garantir regularidade, de garantir maior cobertura das ilhas, particularmente as ilhas que estão mais expostas à questão de um determinado isolamento, estou a falar da Brava, de São Nicolau, do Maio, mas estamos a trabalhar no sentido correto, quer nos transportes aéreos, quer marítimos, para podermos aumentar a frequência e a regularidade. Esta é uma das áreas onde devemos, sim, acelerar. A nível dos transportes marítimos, o chefe do governo diz que tem-se que aumentar as ofertas. E há um processo para a aquisição de barcos. Os barcos têm que ser, não só procurados no mercado e, em algumas situações, têm que ser construídos, vai levar o seu tempo, mas é essa a ideia e vai ser concretizado seguramente. Nos transportes aéreos, nós, este ano, vamos introduzir o serviço público de transportes aéreos, que vai permitir definir condições especiais para determinadas ilhas, que têm pouca população e têm baixo rendimento e precisam também da coletividade. Nós estamos a falar de São Nicolau, de Maio. Realça também a questão do aumento da resiliência do país em relação à ação climática. Por seu turno, José Maria Neves destaca relação de silência existente entre a Presidência da República e o Parlamento, afirmando que é preciso continuar a trabalhar para que essas relações de cooperação internacional continuem para o bem do país. Sublinha também o facto de Cabo Verde ter recebido o terceiro compacto do Millennium Challenge Account, dizendo que isto mostra a grandeza do trabalho que se tem realizado juntos.